Vem na frente, Davi! Não vai, Júlia, senta aí, só 20! Vai lá, Davi! Vai aí, Davi! Vai aí! Olha o menininho aí! Olha o Davi no meio, menininho! Vai lá, Davi, pra você sair no filme! Davi! Olha lá, Davi, pra você sair no filme! Olha lá, ó! Olha lá no boneco! Ô, Davi! Vem. Tchau! Vem, vem, vami. Vem, vem. Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Um, dois. Fui!